Às vezes eu fico passado, porque papai passa uma semana dentro de uma camisa. O senhor não tem vergonha não, papai? Tu me respeita. Eu passo o dia que eu quiser. A camiseta é minha, foi completa com o meu dinheiro. Posso passar 90 dias, o que tem? Isso aqui não é um copo descartável que você usa e joga fora, não. A camisa tá bem limpinha, eu tomo banho todo dia. O que tem? Papai, não pode repetir roupa. É brega, é feio. Bonito é o que você faz. O que, papai? Lutar karate. Não vamos cortar esse assunto, mas vai tirar essa roupa, viu? Vai mudar, tem que ser uma cor pra cada dia. Rapaz, compra camisa pra mim. Passado. Compra ali uma e dez camisas. Rapaz, você compra seis, porque cada dia eu visto uma e começo a lavar outra. Vamos fazer o seguinte, pode usar essa aí, não tem problema. O senhor tira quando tiver fedendo, tá bom? Tá. Que povo chato da caramba, agora eu vou fazer que nem papai. Vá se lascar. Mas, minha gente, aqui em casa tem oito espelhos. Eu sei que eu estou acima do peso. Eu não estou perguntando. E tá tudo bem, minha gente. Ei, já imaginou se o mundo fosse feito só de um tipo de pessoa? Troque as perguntas. Tipo, você tá gordinho? Por invés de, você tá bem, você tá feliz, tá com saúde. Ai, povo chato. É o tempo todo. O povo encontra o Diogo na rua, aí eles não sabem elogiar o Diogo. Primeiro que as pessoas associam magreza com beleza. Aí, nossa, como tu emagreceu, tá bonito. Aí já olha pra mim e diz, e tu? E tu? Por que que não segue o exemplo? Aí eles nem, às vezes, nem falam com o Diogo. Dizem assim, Francisco, tá vendo aí, ó, o Diogo emagreceu. Gente, eu sei. Quando eu precisar emagrecer e quando eu quiser emagrecer, eu sei o caminho. Me deixem. E outra coisa, magreza não tá associado com beleza. Nossa, agora tá bonito.